Abastecimento. O Dia Mundial da Água, comemorado nesta quinta-feira, 22 de março, terá um anúncio pelo DAE de um estudo para o subsídio, um incentivo para que cada morador de Bauru possa aumentar a capacidade de reservação de água dentro de casa. Um estudo parecido foi implantado com êxito em Limeira, com um plano diretor de águas que também foi contratado naquele município, mas há mais de 10 anos. O PDA de Bauru, o plano diretor de águas, contém essas metas de aumento da reservação residencial. A norma técnica fala que cada consumidor tem que ampliar a capacidade de abastecimento ou de reservação dentro de sua residência na caixa d'água em pelo menos 200 litros por dia por pessoa. O DAE quer subsidiar a compra das caixas d'águas e, com isso, deixar de investir em grandes reservatórios para pelo menos os bairros onde tem o maior consumo e a maior deficiência de abastecimento aqui no município. Outra medida que será anunciada pelo prefeito Clodoaldo Gazeta é a promessa que foi assumida por ele de transformar o plano diretor de águas, o PDA, em lei municipal com as principais metas de curto, médio e longo prazo para que possam ser realizadas em lei por todas as administrações sucessivas ao seu mandato. Nelson Gonçalves para o Segunda Digital Day. Música